Como forma de discutir ações e prevenções contra a violência praticada contra as mulheres, um ciclo de palestras foi realizado na Câmara Municipal de Alfenas, com a participação de representantes da Polícia Militar, Ministério Público e Legislativo Municipal. Essa iniciativa se deu por vários motivos. A data comemorativa, não só uma data comemorativa, mas é uma data para lembrar dos avanços já conquistados por nós mulheres, os nossos direitos conquistados e para discutirmos também o que ainda falta para conquistarmos. Então, para você ter uma ideia, o número de feminicídios no Brasil já é o quarto no mundo. E o que é mais triste, 70% dos casos de feminicídios no Brasil, eles são reconhecidos como homicídios, o que prejudica todos os avanços que já foram conquistados em relação à não violência contra a mulher. Infelizmente, as taxas de feminicídio vêm crescendo no Brasil e, por conta disso, é muito importante. Esse tipo de iniciativa hoje aqui, proposta pela vereadora Cátia Goiatá, é abrindo espaço para a discussão, para que nós, de uma maneira multidisciplinar, tomando conhecimento do que o Departamento de Saúde pensa, o que a polícia pensa, o que a assistência social pensa, para nós podermos reunir esforço no sentido de combater essa verdadeira pandemia que graça hoje pelo Brasil. Alfenas é uma das poucas cidades a contar com uma patrulha feminina, que visa coibir as ações de violência contra a mulher. É uma conquista da mulher e nós vamos mostrar nosso trabalho, que é a segunda resposta da polícia militar contra o crime de violência doméstica. Nós acompanhamos a vítima e também os agressores. Informamos a vítima sobre os seus direitos, acompanhamos o cumprimento das medidas protetivas, damos assistência e encaminhamos ela para os órgãos que fazem parte da rede de enfrentamento à violência doméstica. Segundo a vereadora, para a mulher não é fácil conquistar seu espaço na sociedade e estar em cargos ou posições que muitas vezes são ocupadas somente por homens. Mas as mulheres estão aí e vão cada dia mais estar presentes em todos os setores da sociedade. Ser mulher não é nada fácil, né? Ser mulher na política é mais difícil ainda, mas todo o nosso intuito, todo o nosso objetivo do nosso trabalho é fazer com que mais mulheres possam estar buscando, desejando alcançar cargos de poder para que sejam resolvidos por mulheres também. A gente sabe que nas grandes decisões, tanto do município, do estado, como da própria União, as decisões não são tomadas por um número significativo de mulheres. Então, na minha humilde opinião, essas decisões ficam desproporcional ao que a população deseja. Eu nunca me coloquei como inferior por ser mulher. Era um sonho e eu lutei por ele. E é isso que eu recomendo a todas. Se é um sonho, se tem um objetivo, corra atrás. Independente de sexo, de cor, de religião, de sexo, de opção, vá atrás dos seus objetivos.